Há dois anos e sete meses, a Luciana passava por uma situação de terror diante do namorado. Era mais uma agressão no relacionamento que durou três anos. Desta vez, ela conseguiu registrar a violência ocorrida dentro do apartamento dela em Goiânia. O caso teve repercussão nacional e a vítima conseguiu transformar a dor em esperança para outras mulheres que passam pela mesma situação. Ainda conhecendo o meu caso civilizado, muitas mulheres me buscam nas redes sociais para relatar o que aconteceu com elas, para pedir ajuda. Às vezes, muitas vezes, só para desabafar. Porque quem é vítima de relacionamento abusivo sabe que não é qualquer pessoa que entende essa confusão mental que é estar em uma relação abusiva. Nesses dois anos, a gente vem fazendo um trabalho muito legal e tem ajudado várias mulheres. Já conseguimos tirar várias mulheres da relação abusiva. O caso foi em 2018, mas poderia ter sido décadas atrás ou hoje. Os anos passam e nada muda. As mulheres continuam sendo agredidas pelos próprios parceiros no lugar onde era para ser o mais seguro. Dentro da própria casa. Foi assim com a ex-esposa do DJ Ives. Pâmela denunciou nas redes sociais a violência que sofria desde a gravidez. Postou vários vídeos registrando momentos das agressões. Algumas delas quando estava ao lado da filha de apenas oito meses. As imagens viralizaram e chocaram o país. Chamar atenção para um tema que infelizmente ainda é tão recorrente é o objetivo do filme goiano Eu Trouxe Flores. Com produção independente, a obra conta a história de um casal que está junto há sete anos. E em meio à pandemia, depois da morte da mãe, uma médium passa a agredir a esposa. Quando nós vimos acontecer perto de nós situações de violência doméstica, de agressão mesmo. E ao mesmo tempo que acontecia perto de nós. Nós vimos na mídia, isso exposto na mídia, isso acendeu um start de falarmos sobre isso. Mas de ter um filme que falasse sobre isso, não apenas entre as mulheres, mas que a gente chamasse as mulheres e também os homens para falar sobre isso. Eduardo Rosário é ator e diretor do filme. Nascido em Anápolis, chamou a atriz Pirenopolina e que atua em novelas no Eixo Rio-São Paulo para estrelar a obra. Ana Isabela Gondinho vive a Elisa, uma mulher vítima constante da violência e que acredita numa mudança do marido. Foi uma experiência um pouco dolorosa, porque quando eu começava a gravar, eu me sentia mal. Eu me sentia mal de estar vivendo aquilo, porque eu ficava imaginando, eu vou terminar a gravação aqui e vou para casa e nada vai me acontecer. E quantas mulheres estão passando por situação de violência o tempo todo, vivendo isso, o pesadelo. E principalmente agora, em relação à pandemia, porque as mulheres foram obrigadas a ficar em casa, né, por causa do isolamento social. O filme estreia em um momento em que parece que relatos de violência doméstica vêm ganhando cada vez mais destaque nas redes sociais. As situações do cinema e da vida real assustam tanto quanto os dados. Uma pesquisa recente encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência no último ano durante a pandemia da Covid-19. Isso significa que cerca de 17 milhões de brasileiras foram vítimas dos agressores. A estreia está marcada para o dia 24 de agosto em Anápolis e 4 de setembro em Pirinópolis. A ideia é, depois da exibição, abrir um debate e falar sobre o tema. Esse homem aqui do Eutro de Flores, ele repete comportamentos que talvez ele nem perceba. Eu sei que tem muita gente que faz por maldade, tem homem que agride, que fala mesmo, mas tem aqueles que fazem por repetir comportamentos. Então nós convidamos os homens também a dialogarem, a conversarem, a debater e a se entenderem qual é o seu papel nessa situação de violência doméstica.